Tô de aí, olha isso Caralho, já foi só a energia toda, moleque Cê é louco, mano, um combo de ele gastar energia toda Caralho, nada a ver, cara Puxa, esse bagulho é o que eu vou fazer Oh, oh Eu usei o provocador Eu não consegui usar o provocador no cara, só que ele voltou Vou tentar usar a marca e o provocador, ó Não, errei a marca Caralho, o time dos caras tão com o CC, moleque Olha o time dos caras com o CC, mano Cê é louco Não, eu quero vida Ah, merda Ah, merda Não Poro Olha lá a vida ali, mano Ah, para, cara Ah, eu vou correr Alguém mata ela Eu também, né Eu também, né Ah, filho É mesmo, mano Esses tombos dela aí é morto, é infinito Ah, eu também O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? Mano gostei de jogar de N Breno, será que N Super é bom? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? O que é que você vai fazer a besta jogar na p.m? Aaaaii! Ahh maldita Kati! Tira! Tira! Mano! Que hit! Ahhh ovir Mano esse negócio pegou ainda velho Eu tenho um armoguito nem aí Ah maldito Ah fi, olha isso Eita poxa, vou morrer Ah velho, o cara é muito idiota Caramba Ai É louco Como caia esse ali Ai maldito estou Vai bate na torre Mano eu Mano eu estou fidado velho e o meu dano está muito forte velho Mas olha o meu dano É O que é isso? Ah, eu tenho que tentar, velho. Oh! Eu só vejo o negócio da torre me seguindo. JG.